Correu notícia de um gaúcho lá na estância do palerão Tinha um cavalo torde-negro, foi mal tomado em cor do pão Esse raúcho no domingo desafiava qualquer peão Dava um torde-negro de presente, bateu o braço sem cair no chão Eu fui criado na vida de campo, não acredito em rasturação E na estância do palerão, correu o ato na população Era um domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os trastes no lombo do tal lugar, puxou orelha, tive um anemio Voltei a apontar a volta no extremo, algum ganhado por perto eu sorriu Ainda disseram comigo, eram oito, devolhou a perna, mudou e caiu Caldei no lombo e gritei pro povo, esse será o último meu campeão Tinha um cavalo torde-negro de presente, bateu o dia, puxou o dia, puxou o dia Chuva de sangue e a esfora plateada, anoiteceu e o povo pelo campo Procurando amor, porque na invernada, compraram elas, fizeram caixão A minha alma estava encomendada, a meia-noite mais mil pessoas Deixaram a buscar e a cruzoada, dali a pouco ouviu o troféu Olharam o campo, o norteio, a luarada, e eu me aviso no fórum E o sabonete, rapaz, sentada Olhei a perna na frente do fogo, fechei a rédea, arrastado o capim Banhado em sol, por direito, ficou bastando a verão Tinha uma prenda no meio do fogo, muito gaúcha, eu falei assim Venha provar a marcha do meu filho, faça um favor, muito e gostei Andou ouvindo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá no seu jardim Vem, vem pra casa, meu tordilheiro, que é mais uma história que chega no dia Morreu notícia de um gaúcho, lá na estância do paredão Tinha um cavalo, tordilheiro, foi mal domado, ficou redomão Esse é o show do domingo, desafiava qualquer peão Dava o tordilho negro de presente, pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio, morreu uma rosa na população Vamos mexer na porteira-roideira Vamos mexer no mais ou menos desse jeito Vamos mexer no mais do Obrigado.